Música Vencedo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencedo em Jesus Quem tá esperando Jesus aí? Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencedo em Jesus Quem tá esperando Jesus aí? Vencedo em Jesus Jesus Glorificado seja o Senhor Levante o altar da adoração aqui Música Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés Que venho Deus abençoa Toa glória Quero E tudo o que nós queremos é te ver Tua majestade é real Tudo o que nós queremos é te ver Tua majestade é real Tudo o que nós queremos é te ver E toda a glória é poder Tua majestade é real Tudo o que nós queremos é te ver E toda a glória é poder Quem tá sentindo a presença dele Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Só me desespera Se o teu joelho está no céu Se o teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Se o teu joelho está no céu O teu joelho será substituído Eu sei agora O teu joelho será substituído 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 E o teu joelho será substituído O teu joelho será substituído Quem tá esperando o dia? O teu joelho será substituído Aleluia 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 E a glória, Jesus E a glória, Jesus Deus me deu Deus te aborre Bendito seja A glória, Senhor A glória A glória, a glória A glória, o amor E o amor Deus me deu Deus te aborre Bendito seja A glória, Senhor A glória, a glória A glória, o amor E o amor E o amor E o amor Eu vou deixar você adorar aí Glória Glória Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Diz o Senhor Quem é escolhido pelo Senhor aí Só pra quem é escolhido O Senhor O Senhor O Senhor Eu mudaria Eu mudaria O Senhor O Senhor O Senhor Sabia O Senhor Sabia Que um dia A coragem Me faltaria O medo Me atingir Mas mesmo assim Mas mesmo assim Me escolher Me escolher Diga Me escolher Porque a glória É dele É dele E tudo é A ele E somente Ele Não vai Perdoa-me Pelas vezes Que o amor Se glorifique Tanto que Eu pedi Que pouco Agradeci Perdoa-me É É Sede É É É É Pega na mão desse guerreiro que tá aí no teu amarelo Pega na mão desse guerreiro que tá aí no teu amarelo A cidade de São Gabriel Pessoal me recebeu com muita alegria Muito carinho E Deus abençoe vocês Parabéns ao prefeito Hipólito Por este apoio Sem medidas A causa do evangelho nessa cidade Todos os pastores Que juntos se envolveram Todos Toda a comunidade que ajudou Aos vizinhos Que estão aqui também nos recebendo Que Deus possa abençoar a sua vida Mateu Nós já estávamos ali conversando Glória a Jesus E ela me disse Que já conheceu minha cidade Maceió Já me deu saudade de Maceió Oh Jesus É mesmo? Pera aí Paz, eu falo devagar Entendi Eu entendi que eu sou Abraão Servo de Deus Servo de Deus Oh glória Aleluia Aplausos ao Senhor Para a alegria Vamos mandar a paz do Senhor Para quem está acompanhando a live Pela nossa página do Facebook Pela nossa página do Facebook Atenção Brasil e mundo Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Que Deus abençoe Meus amados Você ainda está segurando na mão Dessa pessoa Glória a Deus Pergunta para ela assim Se você soubesse Que uma novidade muito grande Está chegando para a tua história Glória a Deus O que era que você faria Glória a Deus Se você soubesse Que a novidade que você espera Está marcada para hoje Então comece a adorar aí Irmão Tem milagre que Deus opera Em dias que você menos espera Talvez o seu sábado Começou triste Talvez o seu sábado começou Ouvindo desaforo Dentro de casa No trabalho Talvez o seu sábado começou Com uma notícia ruim Uma ligação ruim Talvez o seu sábado começou estranho Mas ele pode terminar Com a novidade da parte de Deus Para a tua história Só quem quer Comece a adorar aí Levanta a mão para glorificar Senhor Sopra até o vento da novidade Aqui na cidade De São Gabriel Que está chegando Na tua vida Uma novidade Só quem crê que pode ser ouço Só quem crê que pode esperar agora Só quem crê que pode ser ouço Só quem crê que pode ser ouço É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa Não precisa temer Pois eu cheirei com você Te enxerei Te enxerei de sabedoria Que a minha graça Não se apartará de você Eu não estou sentindo Eu não estou sentindo Uma novidade Para a minha vida É uma promessa sentida Esperada, desejada Não sou nada Que está chegando Uma novidade Entrega novidade para o povo Aqui nessa cidade, Jesus E não precisa temer E pois eu cheirei com você Te enxerei de sabedoria Que está chegando Uma novidade Uma novidade É uma promessa antiga Esperada, desejada Só quem crê, só quem crê Só quem crê E o som me levantar Recebe aí O que está chegando O que é? O que é? É noite profética Na praça dessa cidade Estou me levantando O que é? Está chegando Por amor? Fasteis no palco e só me moito, 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 moito Fasteis no palco e só me moito, moito Estou sentindo e está chegando É uma promessa antiga, esperada, desejada, dançada Que está chegando, chegando Manda tua casa, está chegando no teu casamento Está chegando no teu ministério É uma promessa antiga, esperada, desejada, dançada Que está chegando no teu casamento É uma novidade Uma novidade Uma novidade E se acha que é Uma novidade Só quem está entendendo, eu vou deixar adorar Faça barulho de quem crê Eu sei que tem muita gente que não Não conhece a história dessa música É uma novidade Eu escrevi essa canção Porque eu não podia ter filhos Eu ainda era solteira Quando eu fiquei sabendo Quando eu fiquei sabendo que eu não podia ter filhos Depois de casada Eu comecei a orar a Deus Que me concedessem O milagre Na maternidade E foram anos difíceis Eu cheguei Eu cheguei no nível de tristeza Prefeito Que eu não aguentava nem pra chá de beber Todas as vezes Todas as vezes que eu fazia o teste E dava negativo Vinha aquela tristeza Que parecia ser maior do que eu E eu me sentia uma mulher seca E me ouro da galá Chega da galá Mas o Deus que eu adoro É o Deus do impossível E me ouro da galá Chega E me ouro da galá E um dia me arrumando pra ir pra igreja Eu comecei a escrever nessa canção Eu estou sentindo que está chegando uma novidade E meu marido disse qual é a novidade Eu disse é o nosso filho Escrevi um hilo grave aí Coloquei no CD Comecei a cantar nas igrejas Passou um ano, passou dois anos O povo recebia novidade E eu na prova E eu cantando E vinha alguém dizer Irmã Sara Através daquele hino Eu ganhei uma casa na justiça Através daquele hino Eu comprei minha primeira casa Através daquele hino Meu esposo voltou pra casa Através daquele hino Meu filho saiu das drogas E eu disse a Jesus E a minha novidade E eu disse a Jesus E a minha novidade E me ouro da galá Chega lá Cantava pela fé Depois de quase três anos Eu tava voltando de Aracaju pra Maceió E aconteceu algo muito especial no carro Meu esposo disse Sara Você já parou pra pensar que talvez A gente nunca seja pai E naquela hora Veio uma autoridade tão grande sobre mim Glória a Deus irmão Eu fui tomado em línguas estranhas Tem gente que não entende a língua estranha né Tem gente que acha que a gente é doido Porque fala em outra língua Não é verdade Mas a língua estranha É código secreto de Deus Quando Deus quer entregar uma coisa a alguém aqui na terra E não quer que os demônios saibam Ele toma pressão e mistério Que é pra ser segredo Você tá vendo que eu não sou doida né Todo arrumado desse jeito Mas fala línguas estranhas A hora que vem no meu espírito E não rasgo nota de 100 Glória a Jesus Toca nesse guerreiro que tá aí do teu lado na praça E diga pra ele Vai vir autoridade sobre você E quando vem essa autoridade É porque a novidade tá perto Quando vem essa alegria É porque o milagre tá perto Vem uma autoridade sobre mim Dica Eu abri o vidro do carro Entrou aquele vento Como esse aqui E eu disse Tão certo quanto o ar que eu respiro Eu serei mãe de príncipe Eu não sabia mas já tava grávida minha gente Fui dar uma entrevista na rádio Lá de Maceió E a locutora Sara Vamos fazer uma selfie Na hora da selfie Ela disse Teu nariz tá gordinho Igual o nariz de grávida Pra quem tá esperando o milagre Tudo é sinal Eu disse Isso é um sinal Já vou fazer exame de sangue Aí meu marido disse Não vá não Você vai ficar triste de novo Vai ficar daquele jeito Não vá Eu fiz o exame de sangue Cinco e meia da tarde Sai o resultado Eu estava grávida De quatro semanas E dois dias Para a glória de Deus Levanta tua mão aí Fica com a mão levantada E você vai cantar o hino de guerra E eu quero ver essa cidade cantando Porque a partir de hoje Os céus desse lugar Serão abertos Para a expansão do reino de Deus Fica com a mão levantada aí E você vai sofrer já comigo Esse canto de guerra É poderoso Cante comigo Cante mais alto! Cante mais alto! Nunca trabalhe sugeri Eu sinto Eu sinto Eu sinto a presença dele Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto a glória dele aqui nessa praça Oh, seja bem-vindo Espírito Sabor Pede mais alto Nunca te abaste o genio Glorificado seja O deus de Jacó O deus de Isaac O deus de Abraham Na bateria no teclado de amor Na bateria no teclado de amor Dulce de Deus Na bateria não teclada de sozinho Recebo a ordem do Jeová Recebe a honra Jeová Recebo o poder Recebo o coração Na guitarra Na existência Que eu lavoro O que é isso? O que é isso? Precisa isso Precisa isso, minha gente Diga, pra Jesus é pouco Repita comigo, eu aprendi a ganhar Perdendo Eu aprendi a subir Descendo Doeu Mas eu cresci Diga aí, cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoa O povo daqui é crente Porque eles repetem até o final Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando É por isso que tu veio pra cá hoje Tem algo acontecendo E não importa E não importa o que eu sou O que importa é que eu sobrevivi O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Eterno Aprendi a subir Descendo Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha franqueza Se aperfeiçoou Quem crê que Deus está trazendo coisa nova Então pega na mão do guerreiro Pega na mão do guerreiro E diz pra ele Você tá vivo Se você tá vivo É porque ainda tem coisa pra você fazer aqui na terra Foi amor fortes Intermináveis Eu só chorava Nem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Nem debaixo De suas asas Nem uma peste Me matou Nem uma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perder Aprendi a subir Descer Doer Doer Mas eu cresci E cresci Aparecer E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Sobrevivi 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 Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecer O que É Que Sobrevivi Sobrevivi E Sobrevivi Por Ganha Eu Eu quero ouvir somar o meu acabado Eu aprendi a ganhar É tempo Aprendi a subir É tempo Doer Mas eu cresci E cresci Apareci E o papel de Deus A tua fraqueza A coisa pode chegar E não me importa o que eu sofri 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 Pergunta aí pro guerreiro Tá com medo de quem? Tá com medo de quem? Se Deus é com você Nada que fizerem pra você vai dar certo Porque a vitória é nossa É nossa Não sei Que as vezes tem gente que diz que é crente Mas não tem nada de crente Mas quem é crente Anda com Deus Satanás Não toca Pode fazer o que for O carro vai virar Não vira Vai morrer doido Não more E nem fica doido Porque quando Deus quer guardar Ninguém toca Ninguém acha Ninguém enxerga Só quem tá vivo Adora aí Foi por isso que eu escrevi esse hino Porque tinha gente achando Que podia dar fim Em quem Deus quer deixar viver Alguém disse Sara vai ficar pobre E era tanta coisa na porta Da casa da minha mãe Misericórdia E cada vez a gente crescia Se Deus abrir a porta pra você Ninguém nessa terra vai ser doido De se meter com quem Deus guarda Deus vai guardar a tua casa Deus vai guardar os teus bens Deus vai guardar os teus filhos Deus vai guardar a tua saúde Deus vai guardar a tua mente Porque tem removo de Deus Para essa cidade Eu quero dizer Que Deus está levantando Jovens E adolescentes Nesse país Que vão pegar muita gente De surpresa Faz 15 dias que eu estava Cantando em Nova Orleans Em Louisiana Nos Estados Unidos E a pastora daquela igreja Enquanto nós tomávamos um café E conversávamos Ela dizia Irmã de Sara Louziana Louziana É o estado mais assombrado Dos Estados Unidos Se você digitar no Google Você vai ver Digite Cidade mais assombrada Dos Estados Unidos E ela disse Toda vez Que a gente organiza A festa aqui Várias ameaças Chegam até nós Mas Jesus salva Jesus cura Jesus libera E ela me contou Mabel Que depois Do primeiro evento De mulheres Que ela organizou Na igreja As irmãs decidiram Passear no centro De Nova Orleans De carro E iam em dois carros E enquanto eles passeavam Pelo centro da cidade Houve um momento Que a esposa do pastor Baixou o vidro E quando ela baixou o vidro Se levantou um homem Bem alto Que estava na calçada Com um charuto Baforou na cara dela E disse I hate Eu odeio você E ela disse E naquela hora Ela disse Já sei que eu estou No caminho certo Quem está entendendo Quem está entendendo Quando Satanás se levanta É porque ele está desesperado Ele sabe que está perdendo O território na cidade Ele sabe que o evangelho Vai crescer Ele sabe que a família Vai prosperar Ele sabe que o casamento Não vai acabar Ele sabe que o filho Não vai morrer Então levanta tua mão Para adorar Que o renovo Chegou aqui Saí dali Marquinhos E fui para a Flórida Quando eu cheguei na Flórida Em Orlando Fui visitar uma amiga E ela me levou Para uma praça Em um lugar muito rico Da Flórida Em Orlando E ela disse Sara É aqui que meu filho Pega o violão E toca E quando ele começa A tocar nessa praça O povo Inclusive os americanos Comecem a se aproximar O filho dela Tem 19 anos É brasileiro E tem americano Que chega para ele E diz Thank you Obrigada E eles entendem Que os brasileiros Estão fazendo Pelos Estados Unidos O que os Estados Unidos Fizeram pelo Brasil No começo do século XXI Trazendo missionários Para cá Investindo em igrejas Construindo templos Quem está entendendo? E ainda na Flórida Eu vi o testemunho De uma brasileira De 60 anos Que vive nos Estados Unidos Há mais de 20 anos E ela me contou O prefeito Que entrou no templo E começou a cantar Com as irmãs O hino solta Ao cabo danal Da harpa cristã Sem microfone Sem nenhum instrumento Só as irmãs cantando E a glória de Deus Começou a tomar Elas estavam dentro De uma igreja Americana Porém Fechada E de repente Começou a entrar Os americanos E o Espírito Santo Disse pra ela Se prepara Que eles vão pedir Pra você orar por eles E de repente E de repente Eles chegaram Pray for me Pray for me Please E ela Estendeu as mãos E começou a orar Eu quero que você Entenda através Do que eu estou dizendo Que Deus está levantando Uma geração Que vai ser chamada Para orar Por pessoas Por autoridades Vai ser uma geração Vai ser uma geração Que vai impactar Nos próximos dez anos Nesse país Quem está entendendo? Então eu quero que você Segure na mão desse crente E não solte Fique agarrado aí Mesmo que a sua mão Fique suada Diga a Deus Vai te renovar E através de você Ele vai renovar Uma geração Então começa a orar Porque eu quero ouvir A voz da igreja Começa a orar E a gente vai adorar Com a canção Reinovo Começa a adorar Eu quero ouvir A tua voz aí Começa a adorar Pai Me dá disposição Para aprender De ti Me dá disposição Para mergulhar Tomar da oração Mais uma vez Aí Eu quero se levar Por tua direção Ouvir Tua palavra E entender Posso ver Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir E um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Eu não vim aqui pedir atalho seu milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra quê? Em Tocatari Eu não vim aqui pedir pra ti Eu vim para o meu avô Quem veio, quem veio, quem veio, quem veio Eu não vim aqui De novo, porque eu quero em meu avô Pra te sentir de novo De novo De novo, de novo Porque eu quero em meu avô Pra ter um filho nosso Que veio em mim Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Nem mais um passo Não vim aqui Nem mais um passo Nada vai Sente Olá, eu não vim aqui Não vim aqui Ou não vim aqui E esse mundo É muito bom Eu não vim aqui Já vai Amém. 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 Quem tiver sentido o que eu estou sentindo, pode adorar virado para a sua casa. Estende as tuas mãos agora, na direção da tua casa. Estende as tuas mãos na direção da tua casa. Ei, esse momento é profético agora. Fecha os teus olhos aí. E eu quero cumprir a minha vida com o sangue de Jesus. Cobre a minha família, Jesus, com o teu sangue. Cobre os meus pés, cobre a minha saúde. Cobre os meus amigos, cobre a minha equipe com o teu sangue. Cobre a vida do prefeito, cobre a esposa, cobre a equipe. Cobre cada homem, cada mulher que está aqui com o teu sangue. Que Satanás não toque. Começa a orar pela tua casa. Ora pela tua casa. Ora pela tua casa. Cobre a vida do prefeito, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Cobre a esposa, cobre a esposa, cobre a esposa. Vem, 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 vem Eu sei que eu sou a ti, eu sei que eu sou a ti Eu sei que eu sou a ti Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quem tiver glória pode adorar aí Eu sei que eu sou a ti Antes de eu falar Nunca tava só Não tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sou plástico Tua vida em mim Não tem sido tão, tão, tão Pra mim Não tem sido tão, 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 tão Não tem sido tão, 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 tão Eu sou a ti 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 Por mim Tudo tem sido tão, 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 tão Amor, amor, amor por mim Amor impressionante E me lembrei Contado a dor de Deus Alguém beija as noventas E dorme só a me encontrar Não posso procurar Ele nasceu Mas não se esqueça de me ver Eu vou dar uma grandeza E me lembrei Eu vou dar uma grandeza Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba as muradas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, amor, amor, amor Carme a encontrar Derruba as muradas Destrói as mentiras E avante as suas mãos sobre mim Eu me lembro de manoradas Escolha as mentiras Que não me encontram Eu me lembro de manoradas Escolha as mentiras Que não me encontram E todas as manchas Escolha as mentiras Que não me encontram Que não me encontram Eu me lembro de manras Escolhas mentiras Que não me encontram O divino O sangue de Deus O divino Os homens Amém. Encontrar a você Pode deixar Com a reação Não, não posso Não posso comprar Nem merecer Mesmo assim É impressionante Eu sou do Eu sou do Eu sou do Eu sou do A primeira vida pra Jesus Cadê você? Traga alguém que quer aceitar Jesus pra cá Nós já vamos terminar quando deixa eu te usar Cadê a primeira vida pra Jesus? Dicla, tem CD aí, Dicla? Como é que tá o CD, minha gente? Meu amigo, você é um parceiro Isso aqui é um parceirão, né Dicla? Glória a Deus Tem CD aí, né? Só tem isso Tá bom Tá certo Tá aí o CD esse Vivendo a novidade Novidade, renovo Tá tudo aí Glória a Deus Marcelão Que Deus abençoe Eu quero saber a primeira vida que quer aceitar a Jesus Já chegou aqui a primeira Irmão, você pode se alegrar Cadê a segunda vida pra Jesus? Vem pra cá Glória a Jesus Cadê a segunda vida? Se tem alguém perto de você Que quer aceitar a Jesus Pega na mão dele e traz aqui Tá vindo ali mais uma moça Tá vindo? Está vindo aqui, glória a Deus Abre o corredor, gente, aqui no meio Glória a Deus Abre o corredor aqui no meio Pra as vidas chegarem Se tem alguém perto de você Que quer voltar pra Jesus Pega na mão dela Pega na mão dele Eu vou chamar o prefeito Hipólito pra vir até aqui Com a Nabel Os pastores Eu esqueci o nome do pastor da igreja Batista Que tava falando comigo ali Eu sei que tem pastor da Batista Da presbiteriana, não é isso? Tem pastor da Assembleia Pastor Manacete Glória a Deus Efraim Igreja Efraim, não é isso? Efraim de Deus Vem da porra o Chico Glória a Deus Vocês são fortes Tem quantas vidas aqui? Quantas vidas? Tem duas, três Tem três Tem três vidas Cadê a alegria da igreja? Olha Nós vamos orar pelo prefeito E pelos pastores dessa cidade Pela equipe dessa cidade Mas eu quero dizer a você Que uma casa onde Jesus entra A casa prospera Eu já contei a história da minha avó Vocês sabem A minha avó tá no meu Instagram De vez em quando Ela tem 89 anos Plantava arroz no interior de Alagoas Na casa dela não tinha água Encamada Não tinha energia elétrica Mas Mas lá onde ela morava Chegou um crente Com a Bíblia Pregando que Jesus salva Cura, liberta e leva pro céu Aleluia Minha avó acertou a Jesus E a prosperidade começou a chegar na casa dela Chegou mais alguém pro Jesus? Essa moça Essa moça Não, né? Já é, né? Glória Glória Tem três Cadê a quarta vida pra Jesus? Queridos Se tem alguém do teu lado Pega na mão dela e diz Se você quiser que eu vá contigo Eu vou contigo Mas Deus tem novidade pra você Recebe força pra chegar aqui Recebe coragem Pra chegar até aqui Eu não te dei espírito de temor Eu não te dei Precinto de temor Mas me ouça a minha Onde eu te mandar Fui lá Com Deus me morre Cadê a próxima vida? Eu me abraço E eu te enchei E eu te enchei E eu te enchei Essa senhora tá vindo também ou já é? Tá passando Cadê? Cadê a quarta vida pra Jesus? Cadê a quarta vida? Chega aqui Tá vindo mais alguém ali? Cadê você? Recebe força Eu quero orar por você Glória a Deus Cadê a quarta vida pra Jesus? Há tempo de você vir Recebe força Pra chegar até aqui Deixa eu te usar Para o céu Deixa eu te usar Para o céu Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Chegou mais uma Vamos dizendo aí Glória a Deus Estenda as suas mãos pra cá Estenda as suas mãos pra cá Pai Na autoridade do teu nome Eu sara em concordância Com toda esta igreja Eu oro Pelo prefeito Hipólito Eu oro pro Namabel Eu oro por cada pastor Cada pascora Cada líder Que o Senhor tem levantado Pai Que este dia do evangélico Que este dia profético Entre na história Como um dia Em que as portas Do evangelho Foram estendidas Dilatadas Nesta cidade Que a porta da palavra Se abra Ao Senhor Da vitória Tua igreja Aqui nesse lugar E a igreja de Fica com a mão levantada Aí Quem tá sentindo A presença dele Aqui nesse lugar Então começa a adorar Começa a glorificar aí Até a quinta vida Pra Jesus A quinta vida Pra Jesus Já chegou a quinta Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu disse a Deus Já chegou essa senhora Coisa linda Jesus vai te dar vitória Mulher Apesar No passado Apesar Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamar Deixa eu te chamar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pido de tudo Que se faz sobrar Deixa eu te chamar Deixa eu te chamar Enquanto eu te uso Cadê a sexta vida? Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar Mas querida Já chegou a sexta vida Tá aqui chorando Apesar Eu te chamar Abraça Abraça Essa mulher Igreja Cadê a sétima vida Pra Jesus Cadê a sexta vida? Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar Para salvar Enquanto eu te uso Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar E por causa do Senhor Eu te chamar Deixa eu te chamar Abraça Abraça A sua paz E o seu Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar E se eu toque o tempo, a dia eu saquei Tu virá, tu virá, tu virá E eu te enchei, e eu te enchei E eu te enchei E eu te enchei, e eu te enchei Deixar-te o céu É quanto é o tio É curto É curto É curto É curto É pago É o reino Chega mais algum prazer Eu tô vendo como chorando, que coisa linda É a mamãe ali É a tia, que coisa linda Meu Deus O pastor Manacés vai orar pelas vidas Fiquem aí Que a gente vai terminar de uma forma linda aqui É profético Vem aqui bênção Ora por essas vidas Fiquem aí vocês que o pastor vai orar Ninguém sai que a gente vai encerrar Com um momento profético aqui, glória a Deus É Deus em nome do Senhor Jesus Nós oramos por essas vidas Que se rendem a ti nesse momento A Deus da vitória, da força Escreve o nome no livro da vida do Senhor A Deus revelando os mistérios da salvação Os segredos do Senhor Vem sobre esta cidade Faz Deus algo novo, diferente Algo inédito que esta cidade ainda não viu Porque é vontade do Senhor Porque é vontade do Senhor É vontade do Senhor que estas coisas Estejam acontecendo neste momento Em nome do Senhor Jesus Aceitando Jesus Deus pode levar vocês além Amém A minha mãe cantava na rua Sem microfone Sem nada Tocava sanfona Tinha sonho de gravar disco Nunca teve condições Teve dois filhos mortos Depois de nascidos Porque o útero dela não alimentava a criança Fez um voto com Deus E Deus começou a dar filhos Que viviam E ela disse Deus Se o Senhor for bom na minha vida Me dê pelo menos uma filha cantona Deus já me levou pra França Deus já me levou pra Portugal Deus já me levou pra Suíça Deus já me levou pra todos os estados Nesse Brasil Já me levou pros Estados Unidos Três vezes pra adorar E nenhum empresário Investiu um centavo em mim Ninguém nunca facilitou nada pra mim Foi Deus na minha vida Foi Deus na vida da minha mãe Foi Deus na vida da minha avó Quem tá entendendo? Eu quero dizer que Deus vai levantar vocês aqui ó Irmã Sara O prefeito tava ali dizendo pra mim Irmã Sara Aqui nosso município é muito simples Aqui as coisas é muito difícil Aleluia Mas eu profetizo sobre essa cidade Que o vento da novidade vai soprar aqui É Só quem crê Eu vou te amar pra terminar Diga Senhor Me usa Me usa Me usa Pega a minha mão Pega a mão dele pra terminar Pega a mão dele pra terminar Pega a mão dele pra terminar As irmãs da cantina, Cadê vocês aí? Eu vi que vocês cantaram todos os hinos Tem que orar pra Jesus abençoar vocês Glória a Deus Tá segurando na mão dela aí Olha pra ele e diz bem alto assim Amanhã Diga mais alto amanhã Não tem cantor de fora Não tem pregador de fora Diga amanhã O profeta É você 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 É você